Zorroã, tá no nosso lado do FM Vai ter a nova gravação, viu Marcos? Vai ser participação de Alisson Fragoso Vai estar com a gente Projeto novo lá Zorroã também vai ser lá E convida já a banda também Pra fazer com a gente lá no Projeto Zorroã Porra da Lancha, coisa boa Aqui coisa linda Amiga Você ainda não se tocou Eu sou doido, apaixonado Puxi E com você eu quero construir Uma linda história de amor Amiga Você ainda não se tocou E eu sou doido, apaixonado E com você eu quero construir Uma linda história Disse pra baixinho Ó E com você eu não há chance Nenê Eu só quero me apaixonar Não deixa eu esquecer Na linda de zuco E com você eu não há chance Nenê Pelo menos De mostrar Se entregar amor Amor, 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 Amor No meu coração entrega amor, 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 amor No meu coração entrega amor, 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 amor Amiga, você é a doce do cor Eu sou doido apaixonado E com você eu quero construir uma minha história de amor Amiga, você é a doce do cor eu sou doido apaixonado por ti e com você eu quero gostar de me mostrar e eu te consigo dar uma chance pra pelo menos eu lhe mostrar que posso você ter medo de você olha contra as, olha contra as, batata ó, ó, ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó por amor pro meu coração não faz assim comigo não faz assim comigo não faz assim comigo Acerve! Gostou? Bate o pau!